O espaço de arte, cultura, música, mágica, sol, alegria, pensou em Casa do Lago? Acertou! O espaço dentro da Universidade Estadual de Campinas para você trazer as crianças, os jovens, os adultos e com atividades gratuitas. Com vocês o Domingo no Lago de Outubro, especial Dia das Crianças. Estamos lançando esse CD que é o Treco da Pata Choca, com alguns músicos, que é a primeira vez que a gente grava com outros músicos, sempre fomos nós. E o show é um show de música, mas tem uma pegada teatral, porque é uma história da pata que perde o ovo, porque acontece uma explosão ambiental por aí. E ela perde esse ovo, fica em busca desse ovo, mas no show são mais as músicas mesmo e algumas interações com o público, sempre a gente está junto com o público, não tem uma separação. E com esses três músicos, que é o Marcel Rocha, o Thibaut Delors e o Fábio Bergamini. E quem preferiu teatro, mágica, palhaços ou tudo isso junto, pôde escolher entre dois espetáculos. É um espetáculo de magia cômica, ilusionismo, com um pouco da palhaçaria. E o objetivo desse espetáculo é fazer com que a gente se desperte para as relações humanas. O calor humano, a afetividade, as relações entre as pessoas. É uma coisa muito simples, mas que a gente tem se afastado dela por conta da alta tecnologia, da comunicação através dos aparelhos. Então é um pouco do estarmos juntos, vamos comemorar, vamos viver juntos, vamos trocar relações, vamos trocar afetividade, carinho. É isso. Ele trancou o senhor na caixa, porque aquela que jogava, fechou o senhor com o cadeado, e está dando risada lá fora. O Cirquetal é um cabaré, vários números clássicos, contemporâneos, coisas próprias, coisas de outras pessoas que nós copiamos, que nós fizemos coisas diferentes. Não pode falar isso, né? O Cirquetal, na verdade, é um cabaré para toda a família, um cabaré para todas as pessoas assistirem. Tem muita palhaçada, tem muita magia e também tem muita palhaçada. O grupo é composto por cinco palhaços, cinco amigos que estão aí há bastante tempo na estrada, companhia Dona Aris. E a gente aí está montando vários espetáculos e um deles é o Cirquetal, que é um espetáculo basicamente de improvisos, coisas que a gente pode construir na hora. E acaba saindo sempre um resultado muito engraçado, muito para a Frentex. Não pode tocar, hein? Obrigado, senhor. Bom, mas eu voltarei. Eu voltarei. Eu não vou voltar. O público também participou de atividades em outros ambientes da Casa do Lago. Como a troca de brinquedos, feirinha de artesanato e brinquedos infláveis. Marcos Moura, diretor do Espaço Cultural, anuncia o próximo evento no dia 6 de novembro com novidades. A gente fez uma parceria com a FEF, Faculdade de Educação Física daqui da Unicamp. E a gente vai ter uma oficina de reciclado. Então, assim, vou pedir para as pessoas trazerem seus materiais reciclados para a gente poder fazer essa oficina. Esse foi um pouquinho do Domingo no Lago Especial Dia das Crianças que nós apresentamos para vocês. E vocês já sabem, o Domingo no Lago já está na agenda da Universidade. Uma vez por mês você pode trazer toda a sua família para aproveitar de muita cultura aqui de forma gratuita. Fique com a gente. Se você quiser mais informações, tem aqui no site. E até o próximo Registro Geral. E até o próximo Registro Geral.